Pode ser que a taluma me deu, pode ser Pode ser que a taluma me deu muito bem Mas igual a Maria que tem no mundo inteiro Igual se a Nante Maria ninguém É Maria, é Maria, não é bem Se a Nante A Maria que é minha Maria ninguém Maria ninguém É Maria com as outras também Só que tem que andar melhor Do que muita Maria Que há por aí Marias tão frias Cheias de Marias Marias vazias O nome que tem Maria ninguém É um dor que muito homem mantém Haja visto quanta gente que chama Maria Ele員 3.9, Mãe Marias 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 Martias Marias Maria Marias Amém. 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 Amém.